Bom pessoal, a gente tá chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou Fagundes, e olha, parece que essa moda tá pegando no Brasil, né? O atual governo tem, de alguma maneira, os criminosos parecem se sentirem à vontade, né? A voltarem a praticar os crimes, né? Parece que eles estão bem à vontade nesse sentido, né? Bom, mas vamos lá, gente, os comentários aqui rapidinho, José Batista de Moraes comentou aqui, mas estes sete, será que é do PT ou é da direita? Risos, ele colocou aqui, na verdade, são dois do PL, tem um do MDB, tem do Republicanos, tem do PP lá, né? Mas é claro que a esquerda pede isso porque, na verdade, a saída deles traz parlamentares da esquerda. Mas tá aí, gente, vamos lá, valeu, meu amigo, uma boa sexta-feira aí. Criminosos invadem escola de enfermagem e fazem funcionários reféns. Parece que isso, gente, tá se tornando uma coisa comum no Brasil. Não sei se é só eu que notei, mas depois que o atual governo assumiu, a onda de violência, gente, no Brasil começou a explodir. E não é difícil a gente entender o porquê. Porque você tem um governo agora que criminaliza a polícia. Você tem um governo agora que diz que roubar um celular pra tomar um cafezinho é justificável. Coitado do Mickey Rowe, eles só roubam pra... né? Você vê a irmã da Marielle, né? A irmã da Marielle criticou a entrada do BOP no complexo da Maré, onde tava o pessoal lá nas escolas, lá os bandidos dentro das escolas. Então, obviamente, nesse governo, nesse governo, a bandidade se sente mais à vontade. A gente viu ali, na outra matéria, que a gente trouxe dias atrás, quando tava lá no Rio Grande do Norte, as mulheres dos detentos dizendo que Fátima Bezerra subiu lá pra negociar com os detentos. A eleição dela. Com as mulheres dos criminosos, enfim. Então, parece que é uma política que atrai esse tipo de situação. Flávio Dino entra numa das favelas mais perigosas do Brasil, sem escoltas, sem nada. Um cara que parece ter intimidade com a turma por lá. Né? É estranho isso. Bom, mas vamos pra matéria, né? Olha o título. Só de novo o título, ó. Criminosos invadem escola de enfermagem e fazem funcionários reféns. Aí eu me lembrei. Ataque na creche. Bandido se refugiando na escola lá no complexo da Maré. Me lembrei também. Hoje já tem uma matéria aí mostrando, né? De um cara que tentou entrar numa escola com a tesoura. Fugiu depois. Isso, ó. Tudo isso hoje. Essa daqui é de ontem à noite. Isso daqui eu vou trazer pra vocês. Tivemos também a escola lá que o aluno matou a professora. Cara, parece que o novo alvo da bandidagem agora é a escola, né? Mas vamos pra matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ative o sininho das notificações. Marque a opção de receber todos os vídeos. Comente, compartilhe. Deixe o seu like. Se você gosta do nosso canal, quer ajudar o nosso trabalho, na descrição aqui vocês vão encontrar Chave Pix. Seja um patrocinador, um colaborador. Lembrando que no final da descrição também tem um link de convite para o nosso grupo no Telegram, onde você vai receber sempre as matérias em primeira mão. E todos os sábados, às 21 horas, as nossas lives. Aqui, às 21 horas. Às 20 e 30. Às 20 horas e 30 minutos, as nossas lives. Onde o seu comentário, o seu comentário é quem faz toda a diferença, hein? E a gente lê os comentários e debate as opiniões de vocês aqui, tá? Bom, olha só. Eu quero chamar a atenção, gente, para a quantidade dos criminosos e a quantidade das pessoas que estão lá dentro, tá? Eu vou fazer um comentário em cima disso. Na noite de quinta-feira, seis, dois criminosos, no caso ontem, dois criminosos assaltaram uma escola de fremagem em Mauá, na Grande São Paulo. Os ladrões também fizeram funcionários reféns, né? Por que será, gente, que eles entram assim? Que eles se sentem à vontade. De acordo com o G14, seis pessoas foram amarradas. Olha só, gente. Dois homens entram e dominam seis pessoas. Por quê? Porque eles sabem que, graças ao governo Lula, nenhuma dessas pessoas vai estar armada. Eles sabem que, graças ao governo Lula e à política de desarmamento, essas pessoas viraram presas fáceis. Agora, eu penso cá comigo. Se eles imaginassem, se eu tivesse a dúvida se tinha arma lá dentro ou não, será que eles teriam entrado? Pensado muitas vezes antes de entrar e talvez nem entrado. Mas nós temos hoje uma política que beneficia o crime e desfavorece a segurança do cidadão. De acordo com o G14, seis pessoas foram amarradas enquanto tiveram suas pertences levadas, mas ninguém se feriu. Aí é onde entra a justificativa da esquerda. Não, mas o importante é que ninguém se feriu. Não reaja. Quer dizer, o bandido é que se dá bem. A justificativa é essa. A polícia procura os criminosos. Não vai achar não. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, SSP, um dos bandidos estava armado. Olha só, gente. Apenas um dos bandidos estava armado. Seis pessoas, dois bandidos, um armado. Vou ler de novo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, SSP, um dos bandidos estava armado. Eles entraram no prédio depois de conseguir render um funcionário. Foram roubados quatro celulares, além de dinheiro e talões de cheques. Aí é a matéria. Para vocês verem. Para vocês verem o que é o nosso Brasil. Segurança zero, gente. Criminalidade bombando de volta. Faz o L. Jocinello, olha, minha amiga, comentou aqui. Nesta briga eu torço pela briga. Risos de novo aqui. Armação, vídeo de Guilherme Boulos e da Tena. Foi uma tentativa para manipular o PT. Próximo comentário. Deixa eu ver quem é. Idemar. Idemar Tomás. Escreveu aqui. Bom dia, que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. E que ele tenha muita misericórdia do nosso Brasil, meu amigo. Armação, vídeo de Guilherme Boulos e da Tena. Foi uma tentativa para manipular o PT. Marcar o comentário. Pronto, tinha mais um aqui. Jocinello, olha, para a gente finalizar. Eudou é risada. Risos, colocou ela aí. Lula joga um balde de gelo em Zaninha após assinar. Aposentadoria de Lewandowski. Mas para mim isso aqui ainda é uma jogada, viu? Zaninha ainda vai estar na parada. É só para dar umas esfriadinhas só. Gente, daqui a pouco a gente volta. Mais informações. Fui. Diálogo.